. Urna já abriram e sócios do Vitória vão eleger o presidente para o triênio 2018-21. O jogo pediu a Júlio Vieira de Castro, lista A, e a Júlio Mendes, lista B, que apresenta sim projetos e ideias que querem por em prática caso recebam a confiança dos sócios, lista A, Júlio Vieira de Castro, 43 anos 1. Transparência a negócios explicados aos acionistas em AG da sede, mas também aos sócios, ponto final na opacidade reinante 2. Rumo é fundamental a definição de estratégias claras para atingir os objetivos, preparar o clube para lugares de tempos, modalidades amadoras a lutarem por lugares cimeiros e troféus nacionais, formação a dar frutos. 3. Parceiros participação de novos sponsors, não ficaremos sentados numa sala presidencial, de forma arrogante e prepotente, à espera de que nos batam a porta. 4. Gestão da sede gerir de forma exemplar em cooperação com Mário Ferreira. Criar círculo virtuoso, mais sócios, mais bilheteira, mais apoio, mais vitórias, maior valorização de ativos, melhores vendas, maior crescimento da sede. 5. Sustentabilidade é o que mais falta. Faz com que se alterne época de taça com outra de décimo lugar, ou uma de quarto lugar com outra de humilhações. Lista B, Júlio Mendes, 54 anos 1, Academia Construção da Academia 2022 para formação e modalidades, outdoor, que irá permitir dedicar o complexo às equipas A e B. Implementação do futebol feminino. 2. SCOUTING continuaremos a apostar e a reforçar o Departamento de Scouting e Observação, que permitirá a consolidação de um Vitória Europeu e a discutir títulos. 3. Projetos financiadores, valorização do patrimônio e de projetos que permitam financiar a atividade do clube, internacionalização dos Afoncinhos, construção da Clínica Vitória Saúde e criação do cartão Saúde 4. Modalidades continuar a defender e projetar as modalidades amadoras, procurando ser um clube cada vez mais eclético e com responsabilidade social. 5. Tecnologia criação da Vitória Livre, novo paradigma de comunicação que nos permitirá estar mais próximos dos sócios, desenvolvimento do conceito de esportes.